Doutor Pimpolho Eu poderia tirar uma foto com você? Claro! Valeu! Que gostosa! Olha ali! Não é a Debora Seco? Debora! Posso tirar uma foto com você? Oi? Pode sim, claro! Valeu! Meu Instagram vai bombar hoje! Olá! Não é a Nicole Bausa ali, meu? Tô com sorte, meu! Ô, Nicole! Nicole! Posso tirar uma foto com você? Pode, claro! Por favor! Aí, meu! Valeu, hein! Meu, olha isso! Meu Instagram tá bombando de like! Atenção! Voo 237 com destino a Manaus, embarque Portão 7! Ih, meu! Será que a minha mulher já desembarcou? Ferrou! Olha ela ali! Amor! Amor! Ah! Bonito, né, Pimpolho? Me deixou aqui esperando pra ficar tirando foto com essas barangas! Ba... Baranga? Que baranga, meu? Essa que eu não tô vendo aqui no celular? O senhor postando essas fotos no Instagram? Não! É... Não, amor! Mas é que... Ai, Pimpolho! Que vergonha, hein? Um homem da sua idade correndo atrás de mulher no aeroporto pra tirar foto? Você não se enxerga, não, Pimpolho? Você é patético! Ridículo! Um velho babão correndo atrás de menininha! Ai, se f... Eu falei que eu não queria vir te buscar no aeroporto, meu! Eu é que não quero que você me busque mais no aeroporto! Nunca mais! Aliás, quer saber? Eu vou pra casa de táxi! Pera aí, amor! Que isso? Fui! Amor! Ai, se f... Meu! Eu mereço, viu? Oh! Aquela ali não é a Viviane Araújo, meu? Ah, meu! Deixa eu tirar uma foto com ela, meu! Oh, Viviane! Posso tirar uma fotinha aqui com você, meu? Doutor Pimpolho!